Fala galera aqui do meu canal e hoje eu tô com mais um vídeo aqui pra vocês gente, bom é o seguinte Hoje eu tô aqui que eu vou mostrar pra vocês, montando aqui o meu Lego do Ninjago Eu tô aqui com o Kai, o ninja vermelho E ele, eu não sei de qual ser ele que é, mas ele tem duas espadas aqui Eu não entendi porque a espada dele é a do fogo e veio uma espada diferente Mas eu tornei ele, dá pra brincar de um jeito, veio essa dourada, que é a espada dourada, é normal E essa preta, parece a espada do Tandiro de demônio Tá, a primeira coisa que eu vou começar a fazer é pegar a cabeça dele, o rosto dele E vou colocar o capuz e o cabelo de fogo aqui Que é o poder lá do pergaminho proibido, do espinjitsu Espinjitsu não, espinjitsu né Tá, já encaixei aqui ó E agora eu vou colocar o cabelo de fogo aqui do poder lá do pergaminho do espinjitsu proibido Tá Agora aqui eu vou ir pra parte dos corpos, do corpo né Aqui eu vou encaixar, normal, a peça mais fácil que tem pra encaixar Né Aqui E depois no final desse vídeo eu vou mostrar uma nave que eu montei de lego que veio junto com esse aqui Tá, agora aqui gente, eu vou pra parte dos braços aqui E vou colocar aqui no corpo Tá, encaixei uma, um braço E agora eu vou encaixar o outro Tá gente Aqui tá né Eu tô meio gripado, por isso que minha voz tá meio desse jeito aqui, estranho Porque eu não tô gripado Né, eu já montei aqui Agora eu vou colocar as mãozinhas Coloquei uma mão aqui ó E agora eu vou colocar a outra Tá Agora aqui é a última, acho que falta colocar a cabeça no corpo né Pronto, agora eu vou encaixar os acessórios que são as espadas A primeira é katana Agora a segunda é katana Tá, pronto Tá gente Agora chegou a parte mais esperada Bom, vamos levar o bonequinho junto pra colocar lá Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês a nave que eu montei lá que veio junto com esse boneco Então vamos lá Deixa eu ligar a luz pra mostrar pra vocês melhor Então Um Dois Três E Essa aqui gente É a nave Olha Uma nave muito legal Aqui Que veio junto Eu já coloquei o bonequinho aqui Que vocês nem perceberam Eu tenho certeza que vocês perceberam né Ou vocês perceberam Aqui Montagem de Lego aqui Muito legal gente Bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E Tchau Ah gente E mais um lembrete Quando você for brincar com esses bonecos que são Lego As peças são muito pequenas Então não coloque na boca Porque se você engolir Você vai ter que ir pro hospital Você vai ter que fazer uma cirurgia Mas tudo bem Não coloque na boca essas peças Então Tchau 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 Tchau